Salve meus queridos, sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje nós vamos conversar sobre alimentos que mais prejudicam o seu colesterol. Esse vídeo é pra você né Maurício? Divide com a galera o seu relato aí, por favor. Eu fui fazer meu exame de rotina e não deu bom, cara. Não deu nada bom. Principalmente no colesterol né Maurício? 300? Meu colesterol deu 292, colesterol total. É, alto. O LDL que é o bom, baixíssimo, o HDL que é o ruim, muito alto. Na cara, tava bem alto. HDL alto, colesterol alto, LDL baixo. Esse é o combo triglicerídeos? Alto. Triglicerídeos alto. 170. HDL alto e colesterol alto, entendo em contrapartida um LDL baixo, que são as gorduras boas, colesterol bom, baixo, é o combo do cara que tá com o perfil lipídico alterado. É aí, tipo assim, eu tava treinando normal, me alimento, não me alimento mal, aquele cara que come mal, alguma coisa eu tava fazendo muito errado. Eu não tinha parado o total de fazer cardio. Bom, vamos lá. Primeiro, antes de nós darmos a lista dos alimentos que o Mauricião vai ter que evitar e que se você também quer baixar o seu colesterol, você vai ter que evitar, eu vou te falar quais são as condutas de uma pessoa que precisa reduzir o colesterol. Primeiro ponto, é fazer atividade cardiovascular. A musculação é muito importante, mas quem combate mesmo a redução de colesterol é o cardio, é o gasto calórico, é o aumento da frequência cardíaca, é fazer com que o seu corpo comece a se livrar dessa gordura em excesso que corre no seu sangue. O que você precisa entender é, esses marcadores vêm do seu sangue, então o seu sangue está carregado demais com gorduras ruins. Qual é o risco disso? Essas gorduras ruins começam a se depositar, como aqui ó, nessa pequena simulação, começam a se depositar nos vasos. E o seu coração começa a ter dificuldade pra bombear sangue pro corpo inteiro. O seu coração começa a trabalhar forçado, porque os vasos começam a se entupir e aí a restrição do fluxo sanguíneo é maior. E o seu coração trabalha, entendendo que ele precisa trabalhar com mais força pra poder passar e percorrer sangue por vasos que estão obstruídos. E aí, aonde você tem um risco cardíaco muito grande, é aonde você tem um problema no coração. Você precisa tirar essa gordura do sangue. Então, a atividade cardiovascular é um fator importantíssimo. Agora, na parte nutricional, começa a entender agora alimentos que comprometem e alimentos que lhe ajudarão a reduzir o colesterol. Então, eu vou falar os que te ferram, mas também vou falar os que te ajudam, legal? Vamos pro primeiro, que é a primeira coisa que um cardiologista tira de você, que é carne de boi, carne de porco, gordura animal. O colesterol vem em grande parte das gorduras de fonte animal. Gema do ovo. Então, o excesso de gordura animal lhe traz o excesso da gordura saturada. E a gordura saturada tende a ser depositada nos seus vasos sanguíneos e arteriais quando não utilizada. Então, a primeira coisa que você vai ter que reduzir drasticamente é a carne gorda. E de preferência, tomar até cuidado com o excesso da carne vermelha, mesmo que seja magra. Porque uma carne magra tem de 7 a 10% de gordura. Então, de preferência, peito de frango. De preferência, peixe branco. E proteínas de fonte vegetal. Arroz, feijão, lentilha. Exemplos de proteínas de fonte vegetal. Então, reduza a quantidade de gordura animal. Reduza as carnes de gordura animal. Não tem pra onde correr. Vamos pra outro ponto. Derivados do leite. O leite, ele é um alimento que, assim como a carne, tem fonte animal. Leite integral. Esquece. Agora, é leite desnatado ou, no máximo, semi-desnatado. Iogurte desnatado. Nada de iogurte integral. Creme de leite. Mauricião, você sabia que um dos maiores inimigos do colesterol alto nas pessoas é o creme de leite? Altíssima concentração de gordura. Média de 20%. Altíssima concentração de colesterol. Requeijão integral. Queijos. Os amarelos são os piores. Muita gordura. Tem queijo com 20, 30, até 40% de gordura. Pelo amor de Deus. Quanto mais amarelo, pior. Os queijos amarelos, os queijos escuros, tendem a ter altas concentrações de gordura saturada e colesterol. Então, os derivados de leite também terão que ser ali regulados. Leite desnatado. Creme de leite de vez em quando. Leite de leite. Leite de leite. Requeijão light. E iogurte sempre desnatado. Legal? Queijo branco, que é o que tem menor concentração de gorduras, menor concentração de colesterol. Ou ricota ou cottage, que esse sim tem baixíssimas concentrações de gordura. Legal? Pega esse outro aqui. Pega esse outro aqui. Danado. Pele do frango, Mauricião. Trinta e dois por cento da pele do frango é gordura. Trinta e dois por cento, cara. Então... Pior que é gostoso a pele do frango, né? Desgramado. Quando ela frita, velho, ela fica parecendo uma pururuca, né? É bom demais, mas não pode. Não pode. Sabe por quê, meu amigo? Porque senão você vai segurar na mão do Mauricião e vão vocês dois pra terra do pé junto. Se você continuar fazendo o que o Mauricião tá fazendo, o Mauricião acabou de comer uma pizza. Você que me matava, você que trouxe a pizza. Você põe na padaria e eu falei... Acabei de trazer uma pizza pro Mauricião, entendeu? O dia inteiro gravando, eu montando aqui, ele me trouxe uma pizza. Caramba, viu? Eu esqueci, Mauricião. Devia ter trazido pra você uma salada de alface e tomate. Isso, e um frango engrelhado. É ótimo. Pois você toma cuidado. Pele de frango. Esquece, a pele de frango também não vai rolar. 32% de gordura. Concentração alta de colesterol. É uma delícia, mas tira a pele de frango. Outra coisa. Sobrecoxa e a coxa são as partes mais gordurosas do frango. Prefira o peito. O peito de frango tem 5%. Sobrecoxa chega a ter 12%, 15%, 20%, dependendo do tipo da sobrecoxa e o quanto você deixou de limpá-la com a pele e tudo. Então, peito do frango é o local certo pra você encontrar a sua proteína da carne branca das aves. Legal? Fechado? Óleo de coco. Mauricião, meu amigo. O óleo de coco tem mais de 80% de concentração de gordura saturada. Você acredita nisso, Mauricião? 82% em média de gordura saturada no óleo de coco. Você, agora, com alteração do perfil hipídico, colesterol alto, HDL alto, triglicerídeos alto e LDL baixo, você precisa evitar gordura saturada em excesso. Então, o óleo de coco em nada vai te ajudar. Então, esquece o óleo de coco e dá lugar a óleos vegetais, como óleo de canola, azeite de oliva, que tem gorduras poli e mono insaturadas. A melhor forma de você combater o excesso de gordura saturada no seu corpo é aumentando a ingestão de gorduras poli e mono insaturadas pra fazer com que o seu LDL suba, que é um fator que tende a ser baixo em pessoas que têm colesterol alto, pra fazer com que o seu LDL suba, e o mais importante, aliado a uma atividade cardiovascular e uma dieta que restringe a calorias pra você perder gordura. Porque aí o seu corpo, ele é capaz de pegar esse excesso de gordura saturada, esse excesso de colesterol, e começar a utilizar como fonte de energia. Então, pega aí, azeite de oliva, o primeiro combatente aliado pra você reduzir o seu colesterol. Substitua a manteiga, substitua o óleo de coco, substitua a banha de porco por azeite de oliva. Extra virgem, melhor ainda. Ótima fonte de gordura poli e mono insaturada. Legal? Outro alimento importante, berinjela. Maurício, você tá comendo berinjela, Maurício? Não, cara, não gosto. Não? Não, não gosto. A berinjela, ela tem um tipo de fibra em especial que te ajuda a reduzir o colesterol. Pega esse suco, gente. Pega esse suco com berinjela. Ó, não acha que você vai fazer a berinjela parmegiana, né Maurício? Fazer uma berinjela parmegiana. Uma camada de berinjela milanesa e frita, coberta com carne moída e molho de tomate, coberta com queijo, tô comendo a berinjela, tô fazendo o que o Renatão falou. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não me chama de otário. Berinjela na forma de salada. Berinjela refogadinha. Berinjela grelhadinha. Sem nada. Entendendo que você vai pegar essa fibra presente na berinjela pra ajudar como outro aliado combatente, junto aqui ao azeite, para reduzir o seu colesterol. Legal? Outro alimento. Aveia. Aveia, malucia. Aveia eu gosto. Aveia vai. Existem estudos que falam em até 5% da redução de colesterol quando você faz uso de 50 a 70 gramas de aveia por dia. Novamente, uma excelente fonte de fibra. 10% de fibras. Um alimento que dá saciedade. Um alimento completo. Tem carboidratos, proteínas e gorduras. Uma fonte de proteína vegetal que você precisa colocar dentro agora do teu cardápio, já que você está reduzindo as proteínas de fonte animal. A aveia é um ótimo aliado. Iogurte desnatado. Whey protein. Aveia e algumas frutas faz um belo de um prato com proteínas, carboidratos, gorduras de boa qualidade, aonde você vai reduzir e combater o seu colesterol e matar a tua fome e trazer uma proteína para a saudabilidade da sua massa muscular. Pegou essa dica? Vamos para mais um alimento que faz parte desses gigantes guerreiros, batalhadores, combatentes do colesterol. Peixes ricos em ômega 3. Cuidado com o salmão. O salmão, ele é uma ótima fonte de ômega 3, mas ele também tem bastante gordura saturada. Agora, quando você pega os peixes brancos, tilápia, quando você pega sardinha, quando você pega esses peixes brancos, eles têm uma concentração muito boa de ômega 3. E o ômega 3, ele reage com a gordura saturada. Ele faz com que essa gordura saturada se reduza no seu perfil lipídico. Lembra que eu disse para vocês? Vocês têm colesterol, HDL, LDL e triglicerídeos. Aonde o LDL precisa subir para que o HDL, o colesterol, baixe. E o triglicerídeos, que é o último que nós vamos falar, também precisa reduzir. Legal? Então, outro aliado importante para vocês. peixes com uma concentração de gordura baixa, mas peixes brancos, que tem maior concentração de ômega 3. Vai te ajudar muito. Então, tirar a carne de porco, tirar a carne vermelha, comer uma, duas vezes por semana apenas, introduzir proteínas vegetais, peixe para reduzir essa carga de colesterol. Legal? Folhas, feijão e lentilha. Justamente pelo que eu disse para vocês. Alternativas de fontes de proteínas vegetais, com fibras, aumentam a sua saciedade. Também são fontes de carboidrato, ou seja, te traz energia. Pratinho de arroz e feijão? Mais feijão do que arroz. Pegou essa visão? Pegou essa dica? Fazer, nesse friozinho, uma lentilha, não com linguiça, com paio, com carne de porco. Uma lentilha temperadinha, cebolinha, alho, gostosinho. Colocar ali uma lentilha, fazer como se fosse uma sopinha. Colocar um peito de frango desfiado. Formas saudáveis de você utilizar proteínas de fonte vegetal ricas em fibras, que aumentam a sua saciedade, e o mais importante, feijão, lentilha, folhas, reduz o seu colesterol. Renato, e o triglicerídeo? Meu triglicerídeo está alto. Pode observar, provavelmente você tem barriga também. Taxa de triglicerídeo, muitas vezes, vem com gordura visceral, aquela gordura abdominal, aquela barriga dura. Triglicerídeos vem principalmente pelo excesso de doce, excesso de carboidrato refinado. Pão, doce, biscoito, cerveja. Grandes aliados do aumento de triglicerídeos. Gosta de uma cervejinha? Gosta de um docinho? Gosta de uma sobremesinha? Não nega um bolinho, um pudimzinho? Tá aí... Tá aí o seu problema. É aí que você está pecando e aumentando sua taxa de triglicerídeos. Mauricião, o nosso corpo não estoca carboidrato. Você come um pudim. Ele não vai estocar pudim. Mas o seu corpo é capaz de fazer uma coisa. Ele pega o açúcar e converte o açúcar numa substância chamada... Glicogênio. Não, já passou. Você repôs a glicemia sanguínea, você repôs o glicogênio, tá tudo reposto e você continua comendo. Ele pega o açúcar e transforma em... Gordura. Triglicerídeos. Danado, vagabundinho é isso. O excesso de açúcar no seu corpo tende a ser transformado em triglicerídeos. E esses triglicerídeos começam a ser depositados no seu corpo. E você começa a ter o aumento de triglicerídeos na sua corrente sanguínea. E esses triglicerídeos podem lhe trazer os mesmos problemas cardiovasculares que eu expliquei no começo. Então, reduza o consumo de doce. Corta açúcar da sua vida. Não seja criança. Você não come mais açúcar. Açúcar no café, refrigerante com açúcar. Açúcar na fruta, açúcar no fruto, no suco. Esquece isso. Açúcar tem que ser abolido da tua casa. Na minha casa não tem açúcar. Na minha casa não tem açúcar. tá aí as condutas que você precisa tomar agora para reduzir o seu colesterol. Agora me diz, você vai ter coragem de fazer isso? Ou vai pagar pra ver uma situação que é uma morte em silêncio? A alteração do perfil lipídico, aumento de colesterol, triglicerídeos, HDL é uma doença silenciosa. Quando você vê, tu já tá indo pro saco. E aí, pega na mão do Mauricião e vão vocês dois pra terra do pé junto. Certo, Mauricião? Tem um canal que eu queria mostrar pra vocês, que é esse canal aqui. Se chama Masterclass Renato Cariano. E pensa num canal que só tem conteúdo informativo. O Mauricião tá atribulado, eu entrei na mente dele. Eu tinha esse objetivo, mostrar pra ele que ele tem que cuidar da saúde dele. Eu aposto que ele vai sair daqui, aposto que ele vai sair daqui e vai comer feijão, lentilha e salada. E ainda vai falar pra tua mulher. Tem uma berinjela aí, ó? Eu vou fazer outro card. Você me trouxe pizza daí. Eu te testei pra ver se você era capaz, tá vendo? Não resistiu. Esse canal Masterclass Renato Cariano é um canal de vídeo-aulas. Aulas top como essa. Aulas que agregam a tua vida, que te ensina, que te inspira e que traz pra você caminhos pra tua evolução. Se inscreva nele. Valeu? Se você curtiu esse vídeo, se você gostou desse conteúdo, se inscreva aqui. Manda pros grupos. Manda esse vídeo pros grupos. Manda pro grupo da família. Salva a tua família. Talvez eles tenham o mesmo problema de colesterol. Manda pra família. Cuida do teu pai, cuida da tua mãe, cuida da tua tia. Porque nós fazemos esses vídeos pra quem? Pra vocês. Mauricião, o que você vai fazer agora? Cargo. Aí, tá vendo?